Palmas para a Maiara! Que foda. Legal. Essa é a Maiarinha. É uma outra encarnação da nossa convidada. Mas olha, você vê que realmente faz tempo, porque você falando ali da presença feminina no sertanejo, era algo ali, uma certa novidade, ninguém falava disso. Bem misterioso ainda, né? Nem existia a palavra feminina, imagina. É um cara incrível, né? Demais. Os caras mais geniais que tem na nossa televisão. Ai, eu acho que eu tava com uns 22. O mesmo cálculo que a gente tá fazendo aqui... Cê viu? Aí eu falei 22, 23, eu não errei, não. Cheia de atitude, chegou junto. Cheia de atitude, é sem vergonha, né? Ai, meu pai... Muito louco. Só pra gente com o mundo. Tá. Laona, fora da música. Quando a gente fala assim, tá, e a Laona fora da música? O que que cê gosta de fazer? O que que é um... Não sei se é um talento, né? Mas o que que você fala? Ah, fora da música, eu faço isso. É o que eu gosto. Cara, eu sou muito caseira, sabe? Eu gosto de ficar em casa com os meus cachorros. Gosto de ficar com a minha família. Tem quantos cachorros? Eu tenho três. Eu tô com 10 aqui em casa. Sério, cara? É, pô, vou falar pra você, mas cê fica em casa, né? Em casa. Eu tenho três, mas eu não paro na minha casa. Não, então eu fico com saudade, doido pra voltar. Demais. Eu tenho dois Spitz e um Bernese. Uhum. E o... A Spitz, a menorzinha é a mais velha. Tem oito anos e tem o meu Bernese, que é o mais novo, que tem sete meses. Então tá pegadaça com aquele de oito anos, né? Não, não tá entendendo. Aí eu fico em casa, eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de praticar esporte, né? Quando eu tô tranquilo, eu gosto de ir pra praia. Eu sou muito... Como que fala? Galera que gosta de curtir natureza. Sim. Eu gosto muito disso. É porque como cê tá tão conectada a, tipo, tá sempre com pessoas, aquela agitação, no momento que cê tem de folga, né? Eu quero descanso. Você quer ficar mais tranquila. Isso, exatamente. Eu fico mais reclusa. É pra poder você realmente colocar, né? Tudo em ordem. A vida, a cabeça, dar uma desligada também. Porque hoje eu não só atuo como cantora, eu sou gestora da minha carreira também. Caralho! É. Sou empresária da minha carreira. Tenho uma dupla de meninas que eu empresario também. Eu trabalho ativamente junto com o meu time, né? Dentro do meu escritório, que é a LP Music Business. E eu participo de todos os processos dentro da carreira. Então, eu não sou só cantora que vou lá, canto e vou embora. E também produzo, produzo música. Você cuida por trás também do processo? Cuido do backstage, cuido da parte de gestão mesmo. Mas isso veio como paixão ou como, tipo assim, cara, eu acho que é necessidade, eu preciso ir lá e fazer? Não, acabou se tornando uma paixão, mas começou como uma necessidade e foi uma vivência também. Aprendi, porque eu vivi algumas experiências ao longo da carreira que me ensinaram muito. E me deram a responsabilidade de fazer, por mim e por outros artistas, alguma coisa nesse sentido, assim. De orientar, de tentar conduzir da melhor maneira e fazer a carreira ser uma carreira sólida, né? Consistente. Isso é legal, porque querendo ou não, muita gente que eu converso, né, que eu vi de perto, nessa vida de artista, tem muitos problemas em relação à carreira, como é guiada, às vezes não concorda, às vezes tem que passar por processos burocráticos, enfim. Mas o fato de você estar cuidando da sua própria carreira e ainda saber como é o caminho que você tá vivendo e que você vai viver e ainda poder passar isso pra alguém que também quer trilhar, sua experiência vale muito, né? Isso é legal, né? Porra pra caramba. E eu acho que é isso, a gente tem um tesouro muito grande no nosso país, que é a qualidade de música, assim, a gente faz música com muita qualidade. Só que a gente precisa ter maneiras de fazer essas carreiras se tornarem carreiras de longa, sabe, assim, de longevidade mesmo. Muitos artistas vêm, fazem um sucesso e vão embora, porque eles não têm esse acompanhamento diário e essa preocupação mesmo de fazer, de prosperar dentro do mercado da música, né? Com certeza. E eu vi que você trouxe um violão, né? Você viu? Ué, vai ter alguma coisinha pra gente aqui hoje? Ah, já tá tendo um churrasco aqui, tem que tocar assim. O churrasco nada, mas fumaça tá tendo, né, velho? Já levou até o... Olha, o churrasco vai sair agora. Ele foi bem caladinho, aproveitou que... Chegou o churrasqueiro aqui, ó, saiu embora. Sossegado. Ele abriu aqui fingindo que ninguém ia ver que não ia sair fumaça nenhuma. Vê que essa conversa fiada de nano carvão, não sei das quantas aí do Zuckerberg vai ser besta. A galera tá falando pra mostrar sua música. Você lançou uma música recentemente também? Lancei, lancei. Lancei do meu DVD novo, né, que a gente gravou agora recente lá no Ibirapuera, o Transcende. E aí tem a Sombra Desconhecida, que é a música que eu gravei com o Zeneto Cristiano. E tem essas outras três também que vieram. Ó, foi tudo na semana praticamente. Doze dias. Essa aqui foi um mês atrás e agora essa aqui foi semana passada. Sim. Essas outras foram semana passada. Essa é, os gamers não vão gostar muito não. Sofrendo de insônia, com saudade dele, né. Tá acontecendo alguma coisa. Ou se ela tá ficando com outra pessoa. E como que é o processo criativo de algumas músicas suas? Você tem alguma experiência de tipo, fãs te mandam história que aconteceu com eles? Algumas já aconteceu com você? Algumas vocês pegam histórias que aconteceu e falam Cara, vamos criar uma música em cima disso? Cara, tem várias formas de se fazer, né. Essa música não é uma composição minha, é uma composição dos meninos de parceiros do mercado, assim. Que eu tenho o prazer de escrever junto também. Mas que também tem muitas músicas conhecidas na voz de vários artistas. Que é o Edu Valinho, os meninos são incríveis, são super amigos meus. E na realidade, assim, é experiência de vida. É sentar, trocar uma ideia, tomar uma cerveja. É mesmo? É pra caramba. Existe, a gente chama, a gente faz alguns, ao longo dos discos, assim, a gente faz muito movimento que a gente chama de camping. Que é reunir todos os compositores. Tomar uma. Cerveja e picanha e trenheira e moda. E um violão e pau. E de repente um puxa e de repente fala isso. Isso vai ser nítido. Exatamente. Muitas músicas desse disco foram feitas assim. Caraca, que loucura, velho. É. É bem legal, é um processo criativo interessante. 20 milhões. E é uma galera que tá, assim, muito em alta, né? Fazendo trabalho, compondo, enfim. Então é a galera que tá sempre fazendo isso. Entendi. Vai pro camp do Luan Santana, depois vai pro camp do Jorge Mateus, depois vai pro camp da Lawana, vai pro camp do Henrique Juliano. Sempre tem esse movimento. Muito foda. E dá muito certo. Porque além de ter muita gente talentosa, talentosíssimos assim, tanto na caneta quanto no gogó, tocada. Muita gente boa. Amei muito cantor. Inclusive, tem o Grelo, ó. Que tá estouradaço. Nossa. O Grelo. O Grelo é o... De Angelo, né? Um super parceiro meu. Conheço. Tenho muitas músicas gravadas. São dele. Inclusive, a Vera Sinais, do Jorge Mateus. Uma participação minha é dele também. Moleque que tá estouradaço. Cara, ele tá em todos os cantos do Tik Tok. O Grelo tá muito estourado. É, tá bizarro. Essa aqui, né? É, essa daí é a Vera Sinais. Nossa, 27 milhões de views. É, essa daí é uma das... Um dos compositores dessa música. Ele não estourou agora? Estourou como cantor. Ele já era compositor? Ele é compositor. Ele é compositor de vários sucessos. Ele é compositor da Erro Gostoso, da Simone. É compositor dessa. É compositor de muita música legal. Que isso? O Grelo é um dos caras que fica indo pros camp. Agora não é mais, né? Agora explodiu. Esqueça tudo. Que? Ela nem o chefe sabia. Caraca. É, cara. Deixar um super beijo. Tô acompanhando o sucesso dele. Fui pro Rio Araguaia semana passada. Pra você ver. Quando eu tô de férias, folga, eu gosto de ir pra roça, pro mato, né? Fui pro Araguaia, cara, só tocava ele lá. Lindo, bizarramente. E o trabalho foi muito legal, né? Porque é diferente, né? Minha cabeça tá aqui. É. Cara, agora um bate rápido de perguntas. Bora. Tá pronto. Vou fazer um raciocínio rápido aí. Que daqui a pouco vai fazer o negócio das bebidas lá. Ai meu Deus do céu, ainda tem esse bolê. É. Vamos lá. Ah, uma curiosidade também que a gente tinha notado. É... Você sabia que você fez um sucesso absurdo depois de The Voice e tudo mais, independente de ter ganhado. E o One Direction também, eles também não ganharam o programa que eles foram e logo depois fizeram um sucesso absurdo. Então, tipo assim, esse parâmetro de ganhar e tudo mais não dita nada realmente daquilo que você tinha realmente falado. Falado, né? Vamos lá. Uma música do momento. Uma música do momento... É, sobre a desconhecida, né? Porque eu tô aqui também pra fazer meu nome. Tá certo. Alguém que você gostaria de fazer um feat? Alguém que eu gostaria de fazer um feat? Ah, tem alguns artistas. Um que você sonha? Que você fala, ah, esse aqui eu não fiz, mas tipo, gostaria muito. Ou alguém que você já fez também que foi sua meta máxima? Ah, Jorge Matheus com certeza foi minha meta máxima. Certo. Tem algum talento sem ser... Não meta máxima, tem outros artistas que eu gosto muito, mas Jorge Matheus certamente foi um dos que eu... Você tem alguém que você tem em mente que você ainda gostaria de fazer um feat? Que você fala assim, ah, agora eu zerei a vida. Hum, tenho. Eu tenho muitos... Ai, agora deixa eu eleger um hoje aqui, porque cada dia eu elejo um. É do momento, né? Ah, é que é muita gente que eu admiro, né? É foda. Mas, por exemplo, Henrique e Juliano. Eu conheço os meninos e a gente vem falando de fazer, mas a gente ainda não conseguiu fazer. Então, acredito que na hora certa vai dar certo. Algum talento sem ser a música? Algum talento sem ser a música? Wakeboard, né? É um talento exótico ainda, né? Porque eu fui pra... Não, eu gosto de... Não, tem tanta coisa que eu faço, cara, que eu sei lá. Hã? Ping pong? É, eu jogo ping pong muito bem. Você é bom no ping pong? Tem que tomar cuidado. Vou tirar a mesa aqui, senão dá pra ter jogado, né? Você é bom na sinuca? Já fui melhor. Quando eu jantei, eu andava mais pelos botecos, eu era melhor, mas hoje em dia eu não... Tá. Amar ou ser amada? Uai, os dois, né? Mas tem que escolher um. Ai, sério? Ai, senhor. Eu acho que ser amada é porque eu gosto de ser paparicada. Qualquer coisa não funciona sem a outra. Sou geminiana. Eu não entendo nada de signo. Não sei o que eu perguntei de signo. Qual que é o seu? Canceriano. Ah. Ixi, apaixonada. Conheço pouco, mas conheço... Ixi, é. Ixi, tem isso. Novela mexicana. Um funk do momento. Um funk do momento. Ai, 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 ai. Agora você me apertou porque eu sou ruim de funk. Você não gosta de funk? Eu não escuto. É, eu não escuto. Um funk do momento. Aquele que tá estouradão lá. Aquele que esses dias a gente tava brincando, fazendo paródia. Eu não tô escutando colar um pro outro, mas eu não sei também. Ai, que a gente viaja... Imagina. Desculpa. Vou ficar devido. Tá. Então agora pensa em alguém, porque tem um game chamado Akinator. Conheço demais. É mesmo ou tá brincando? Sério. Eu tô falando sério. Eu sou da época que tinha um... Nossa, é muito velho isso, tá? Gente, eu tô em 35 anos, tá? A meninada que tá aí. Eu tenho essa carinha de 20 aqui, porque o KM tá rodado, mas a revisão tá em dia. Entendeu? Mas esse Akinator é muito bom. Mas da época que você digitava umas perguntas e tinha um... Ai, não vou lembrar o nome desse jogo também. Não era Akinator, porque esse jogo é muito antigo. É muito antigo, né? É muito antigo. Tem chance. É, tem chance. Vai lá, quebra tudo. Eu não sei nem como é que faço pra quebrar tudo aqui nesse game. Pense no... Olha lá. Você tem que pensar primeiro no personagem. Volta. Volta. Corrigir. Não, tem que voltar lá pro início de tudo. Voltar do início. Você sabe que eu já fiz esse jogo pensando em mim? Deu eu mesmo? Então, é isso que a gente quer saber hoje. Que a pessoa que você vai falar aqui, você vai realmente conseguir fazer ele acertar. Tá bom. Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pode pensar. Qualquer uma. É, ele também tem que saber mais ou menos. É. Tipo assim, é minha prima de 13 anos que... É. Não, né? É uma figura pública, né? Vamos pensar numa pessoa que... Tá. Vou pensar que... Os dois tentando colar um... Como é que é? Como é que é? Ah, boa. Vamos ver. Vamos. Pode ir? Pode. Dá-lhe. Dá-lhe. É melhor você falar ou não? Não vou falar agora não. Tá. É pra falar antes? Não. Vai que ele tá escutando também, né? Ah, é. Tem uma parada de que o jogo escuta. Seu personagem é youtuber? Não. Não é do gênero masculino também. Mora no seu país? Provavelmente... Detalhe. Não, sim. Não, sim. Provavelmente, sim. Provavelmente, não. Pra qualquer coisa. Provavelmente, sim, né? Provavelmente, sim. Tá. Assim, até onde... Seu personagem tem mais dezoito anos? Sim. Com certeza. Sim, é uma cantora. Ah, safado. Ele tá pegando. Seu personagem esteve usando um chapéu na maior parte do tempo? Não. Seu personagem foi ligado ao funk? Nada a ver. Seu personagem é mãe? Sim. Seu personagem tá relacionado com heróis? Não. Já faleceu? Sim. Seu personagem é uma coruja? Não. Seu personagem morreu em avião? Não. Seu personagem morreu jovem? Sim. É da Itália? Não. Tem o canal de humor? Também não. Tem uma filha? Também não. Fez parte também? Não. É cantor de sertanejo? Não. Não. Sim, é lésbica. É interessante? Sim, eu acho. Caralho. Acho que já pegou, viu? Possui um site? Não. Gosta de alcachofra? Não sei. Possui um gato? Não sei. Você sabe desse rolê? Seu personagem já fez shows de diversidade? Sim. Filha da puta! Caralho, ele acertou! Ai, cara... Ela faz a malandragem, não é? É ela! Ela tentando de qualquer jeito dar uma volta possível. Não, e eu peguei, tipo assim, bem aleatório, assim. Não foi nem eu, foi o Fabinho. Caralho. Acertou em cheio? Caralho, tem que respeitar ele. Não, ele vai falar para você. Ele deve ser primeiro do chato GPT, não é não? Exato. Não, isso aí ele vai 100% no algoritmo. Eu já tentei mentir para ele e ele fala, você tem certeza de quem você está querendo me falar? Aí eu fico assim... Você está brincando. Sério? Ele tem um algoritmo absurdo. Você pode tentar o máximo enganar ele que você não... Nossa, eu tinha que ter colocado tipo minha mãe, assim. Exato. Foi meter a caça aérea que foi reconhecida também. Cara, eu ia te colocar para ver, então, um cantor cantando sua música através desse negócio de inteligência artificial. Mas se você não é ligado ao funk, eu não sei se você vai conhecer. Olha isso daqui. Deixa eu ver. Eu sou muito ruim de nome. Vê se você conhece esse cantor aqui que está cantando a sua música no momento. O arraso bem bacana em cartas de tario. Meu amor, esse amor de cartas tario sobe a mesa. É assim. Só misturou no estilo. Só que o destino se surpreza em nos tempos. É sério isso mesmo? Meu amor de cartas tario sobe. Meu amor, esse amor estava inscrito nas estrelas. Estava assim. Isso aqui foi aquela do casamento da minha mãe e do meu pai. Na época do fogo e da fogo. Até a faca. Aí a ciência. Muito bom. Gente, nossa. Chegou a hora da bebida. Misteriosa. Vambora. Porque nosso churrasqueiro nada, né? Ou seja, vai começar a brincadeira. Não, eu vou beber essas bebidas aí, não é não? Cadê o violão? Cadê? Cadê o violão? Alô, pessoal do backstage aí. Cadê o violão, minha galera? Chegou a caixinha mágica. O chat tem que ver. Ah, você não pode ver. É. Não, deixei encostar nisso não. Pelo amor de Deus, deixei ela. Não, vai aqui dentro. Meu Deus, tá só fumaça. Não, meu amigo. Você não viu nada. Vocês estão aguentando. Você não viu foi nada. Você tá pegando é o boi. Tá. Que o Nano Carvão aqui eu vou falar pra você. Eu não sei que foi que ele falou que era... Mano, Nano Carvão tá só... Que história que é essa? De que eu tirei esse nome? Foi você que inventou mesmo? Que? O carvão do... Não, não foi eu que inventei não. Sério mesmo. Mas, mano, por que você pegou o Nano Carvão então ao invés de fazer os nossos hormônios você foi lá pra fora? Então, mas é que aconteceu. É porque tem que ter o plano A e o plano B, né? Aham. Eu falei assim, se caso o Nano Carvão falhar eu já tô levando o Carvão comum. Eu tô usando o Carvão comum ali. Então o botão tá quebrando. O Carvão não tá funcionando. Ai, nossa, meu nariz até doeu aqui, Luana. É, e até agora não veio uma carne. Não veio uma carne. Calma! Nossa! Que isso! Que que nós vamos cantar? Não sei, eu tava quase chorando aqui. Só dessa... Bão demais! Cara... Você que manda pra gente começar nesse clima de churrasco. E aí, produção? Vamos cantar ou vamos começar com o quê? Vamos começar com o quê? Vamos ensinar o refrão pra galera. Falei que os gamers não vão gostar muito dessa música não, porque quem não tiver no break vai queimar o computador. Luz acende, luz apaga. O gamer gosta de sofrer, então? É, né? Então tá bom, então. Bora! Tchau! 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 Na sala Três da manhã E não acaba Será que é insônio Uma transa vendada Que luz acende Que luz apaga Hora no quarto Hora na sala Três da manhã E não acaba Será que é insônio Uma transa vendada Melhor eu ir Pois é o mais lindo Cara, que bozerão é esse, velho Pessoalmente é diferente a parada Rapaz, até eu que estou namorando Estou sofrendo Nossa senhora Muito doido Pegaram o chat Loucura, galera O churrasco vai começar a descer Vocês vão ver só um negócio Rapaz, dá vontade de tomar cachaça Não é, menino? Dá uma sede Nossa, a gente tem esse poder Meu sonho é Eu que estou fotografando aqui Mas meu sonho é ser cantor Eu queria mostrar o meu talento Por favor, eu quero te ouvir Pode? Cantar, né? Mas eu sou fotógrafo É? Então tá bom Então continua na fotografia Obrigado Fica à vontade, viu? Precisando de alguma ajuda E você chama a nossa Continua fotografando É tudo que você faz É a melhor coisa que você vai fazer Pelo amor de Deus Ai meu Deus Deixa eu preparar essas bebidas aqui Como é que nós vamos fazer Para você não ver E eu também não ver Eu participo ou só ela? Só ela, hein, mano? Só ela, né? Então, pera É, só ver, hein? Vamos colocar isso Vamos colocar aqui em cima, ó Não, eu não... Se você quiser Bota uma venda no meu... No meu... Se você quiser o chefe vai saber O que é, mano Aliás, mais ou menos Você vai fechar, não, né? Vou não Tá, beleza Vai ser de boa, então Vou colocar aí onde está a cadeira, hein? Vai Arrasa Tem que ser no alto, não? É aqui, ó Tá, boa Aqui, Fabinho, ó Fabinho, mas deixa você aí perto Que nós vamos querer mais, gente Pelo amor de Deus Um oferecimento, Fabinho Fabinho Produções Quebrando tudo Pera, a gente tem que tirar isso daqui A gente tem que tirar isso daqui Aí Top Pra ninguém ver nada, hein? Pra ninguém ver nada Calma Tem que tirar isso daqui também É, isso Beleza, você não está vendo nada, né? Não pode roubar, hein? Não vou roubar Tá Traga pra cá Eu quero que seja real É, vamos um pouquinho mais pra trás da cadeira, então Que aí a câmera pega Isso Aí Isso E a televisão ali também não dá pra mostrar ali também, não A TV, cuidado com a TV pra ela não ver, hein? Vai, eu sou honesta Dá pra ver? Acho que não, mano Tem que tirar um pouquinho mais, ó Um pouquinho mais aqui E se fazer assim? Aí é perfeito Eu tenho certeza que dois a gente vai acertar É? É, cumpadre Meu cumpadre falou, tá falado Tá, deixa eu ver se o chat tá vendo Eu sou boa nisso aqui, meu amigo Deixa eu falar uma coisa pra você Não sei nem o que tem aí Mas pra bebida, pode botar na minha mão Calma, eu vou pegar o chat aqui pra ver se tá tudo pronto Eu não vou conseguir ver, não? Você não pode ver Você pode destapar o olho, tranquilo Certeza absoluta? Pode, pode Tá em casa Posso já? Calma aí Qual que você vai escolher primeiro? Vou nesse daqui Esse aí? Pode dar, né? Pode dar Esse aí? Esse aí? Pode botar tranquilamente aí na minha conta Tem mais um negocinho Qual que é? Tem mais um negocinho Qual que ela bebeu? Esse? Esse aqui Tem mais um negocinho É gin Tem mais? Tem mais um negocinho Gin tônica? Não, tem mais um negocinho junto Ah, é misturado Ah, é misturado É misturado Ah, mas aí, porra Que gin? Aí você roubou, eu É, tem uma roubadinha Mas é gin O que importa é o amor O que interessa é o meu departamento É a primeira setora Gin com... Red Bull? Ou não Com suco? Com suco de pêssego? Não Com suco de... Suco, porra Suco de... Caraca, você colocou gin Alguma coisa? Eu tinha colocado um só, Amanda Era misturado É logo um drink, né? Tome E aí? Com suco de... Aqueles uva De ovário e uva? Acertou É mesmo? Acertou Então, normalmente a gente Não precisa nem de falar a marca Ela acertou o gin A marca Rapaz É que veio na cabeça Beleza, então acertou O segundo E agora? Os três Pode ser que manda Esse aqui, ó Tá, dá, ele É bom demais Esse tranquilo Não sei o que que é Tem álcool também? É Se botar uma vodquinha Aqui é estouro Já era Não acertou ainda Não tem álcool? Não tem álcool esse? Não acertou ainda Não é aqueles Aqueles sucos de Isso é refrigerante? Não Isso não é refrigerante Eu não sou das melhores Do refrigerante Mas Isso aqui não é aqueles sucos de Tipo Nossa, como é que é o nome daquilo? Deixa eu ver O chat está falando Sucudir, sucudir, sucudir Sucudir, sucudir Mas é Ai, gente Não sei não Né? Porque é suco de maçã? Não, né? Errou? 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 É, agora que eu estou vendo Que você está falando para ela Até ela acertar, ué Não, ué Uma vez só Calma onde? Então você acertou o segundo Tá, eu posso saber o que é isso aqui? É Redwood e Melancinha Ah, nossa Deveria saber também Eu acho que eu acertar Falta de vergonha na minha cara Porque já tomei muita pinca Com esse time store Esse aqui é o mais fácil Eu acho Nossa, agora complicou para mim Então eu vou nesse aqui Tá um a um por enquanto, hein? Água de coco Nossa, você gosta de água de coco? Uhum Sério? Uhum Eu não gosto de água de coco, não 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 É do corpo, não Esse aqui que sobrou, certo? Não, é do lado É do lado Esse? Esse aqui E é o último É o último Rapaz, cabumbo Isso aqui Vou falar para você Isso aqui Deixa eu falar, André Isso aqui É aquele melzinho Que tem lá em casa Quando a sua galera fala Que você quer do seu departamento Licor de... Não é licor? Doce de leite, meu amigo Não Amarula Eu acho que seu departamento Tá caindo Não é amarula? A galera ali tá rindo Como se você já soubesse super Não, eu vou falar Esse aqui Eu bebo demais É primo do doce de leite Também tá ficando fácil, né? Não é o do Danoninha? Aquele do... Baleia? Opa, tá indo bem Bale... É que eu não sei o nome dessa É Eu acertei Acertou Balena É balena Isso, tomei selá na Araguai, meu amigo Ixi Rapaz, mas a equipe botou o departamento todo alcoólico aqui Ah, você viu que o que não tinha... É, o água de coca é porque me ajuda a voltar pra vida depois que eu bebo, né? No ressaca, né? É, isso aí Mas eu fui bem, fala aí Cara, amassou E finalmente o nosso churrasco tá pronto, né? Gente, rolou o churrasco de verdade De verdade, churrasco online Você vê? Fala que gamer não faz churrasco Vamos lá Ah, você gostou? Muito De verdade Muito legal Quando a gente puder E se tiver tempo também A gente puder armar depois de fazer uma resenha Em vez de ser, né? Pros gamers A gente fazer uma live, tipo Na resenha, meu Agora Na hora que você quiser Cadê o chat? Eu só tenho um problema hoje Que é agenda Mas tudo bem A gente resolve Nada que não... A gente marca com o tempo, relaxa É isso Nossa, tá muito bom Muito bom Não tá? Equipe, pode vir também Agora Galera, chega aí Vem que vem Churrasco tá pronto É pra todo mundo Faz Meus acendem, meus apagam Eu vi que tem uma camisinha de pôquer ali Ali eu perco um dinheiro É mesmo? É que é sorte no... Azar no jogo, sorte no amor, né? Exatamente Dá pra ter tudo Não dá pra ter tudo Pai, que bom, hein? Com amor, viu? Porque no game eu tô... Só tomando taca Quer? Nosso coraçãozinho tá bom Tá bom Come aqui Vem cá Ele é vegetariano Ele é vegetariano? É Enquanto a gente tá aqui comendo aí, tá ali Vem, amor Vem!